E aí, bem-vindos, goi-medeiros na área cafeína podcast, sejam muito bem-vindos. Eu tava aqui trocando ideia com o cara, porque mostra a tua bebida aí, mano. Mostra o que tu tá tomando aí. E ó, aqui, isso aqui se chama idade, isso se chama um cara evoluindo. Só pra tirar o pó da garganta. Tô com o mano Lucas aqui, mano. Bem-vindo, cara. Que honra. Pô, valeu meu irmão, muito obrigado pelo convite aí. Prazerzaço tá aí, trocando essa ideia. Fazia um tempo, né, que tava pra sair, agora foi. Porra, não sei qual mais enrolado, hein. Pois é, dava pra fazer um campeonato aí que os dois iam perder. Porra, mas as coisas da vida, o dia-a-dia, os trampos. Acabou que, ó, tamo há meses aí conversando pra ter esse papo aí. E finalmente saiu, cara, valeu mesmo. Pra quem não tá ligado, se você tá aqui assistindo ou escutando, você tá ligado quem é esse cara. É o batera do Worst. O atual batera do Worst, também foi batera da Falking Violence. Ele que ficou no meu lugar quando eu saí da Falking Violence. E, pô, eu lembro que eu troquei ideia com o Pablo. Tava, a gente já tava nos papos pra eu sair da banda e tal. Aí ele trocou uma ideia. Não, é esse cara aqui que a gente tá conversando e tal. Eu já tinha visto uns vídeos teus, mano, com... Se não me engano, era com o Jean Paton. Acho que tu fez uma collab com ele, né? Sim, cara. A gente fez um cover de Suicide Note, parte 2, do Pantera. Lá foi eu, o Jean, aí o Rafael Yamada, do Claustro, e o Bill Sandri, no vocal. Ficou louco, aquela collab? Pode crer, mano. Ficou louco. Aí que eu via de uma caralho, meu. Porra, aí já comecei a seguir. Porra, mas pra falar um pouquinho da atualidade do Lucas hoje, mano. O Lucas tá lançando aí com a Worst o disco Resurrected. Que é o nome de estudo aí. Porra, banda voltou. Nova formação. Formação tá cabulosa, mano. E vou te falar a real. Eu até escrevi pro Thiago, quando saiu, mano. Porra, puta disco nervoso, mano. Já te parabenizar assim que... Tá cabuloso. Obrigado, cara. Obrigado mesmo, mano, pelas palavras. Realmente o álbum ficou bem legal. Todo mundo ficou bem satisfeito com o resultado final, né? E ele é um álbum, cara, que além de ter esse lance da banda tá voltando, de trazer uma nova formação, eu também acho que ele traz novas referências em comparação à própria banda, né? Principalmente por conta da bagagem do Coveiro, né? Que ele é um guitarista que vem do death metal. Então, tem uns riffs um pouco diferentes, né? Não foi só aqueles riffs típicos de hardcore, de beatdown. Respeitando, obviamente, a essência da banda, mas também trazendo um pouco, né? Uma nova roupagem ali, pesado, agressivo, mas trazendo uma influência diferente, né? Até porque mudou bastante a formação, né? Então, também, manter a característica é importante, mas não dava pra ficar um copy-cola do que já tinha sido feito, né? Repetindo. Então, o nome, Resurrected, fala muito sobre o que o álbum, o que as músicas são e representam. Total, mano, total. Eu acho que é digno isso numa banda, quando muda sua formação e tal, puta, respeitar o momento, né, cara? Respeitar a formação que tá ali, como tu falou, Coveiro é um puta guitarrista de death nervoso na paletada, é outra bagagem, né, cara? E isso tá muito ali nas músicas, mano, a agressividade do teu play também. Mas eu já queria te perguntar, cara, o embrião disso daí, cara, como que começou o lance das composições e tal? Tu teve, pelo que eu conheço até dos caras, eu acho que tu teve a liberdade de fazer, de criar tuas linhas, né, mano? Como que foi ali no começo, como que o teu processo, mano, até mesmo de, porra, tu é o baterista de uma banda que já tinha um outro batera, como funcionou ali pra ti? Foi tranquilo ou tu teve um peso ali pra compor, o peso do disco novo da banda, entendeu? Cara, o processo de composição, realmente a galera me deu uma liberdade total pra botar, assim, as ideias, né, mas ao mesmo tempo que eu tive liberdade, eu também já tive um background muito bom de onde eles queriam chegar com as músicas por conta do fato do monstrinho ser batera, né, você tocou com eles, você sabe como é que é. Então, funcionou assim, eu, como eu moro aqui no interior do Paraná, o coveiro grava as guias, né, manda os riffs, as ideias com o metrônomo pra gente, a gente foi trabalhando algumas ali, algumas eu ia gravando, que eu tenho o EAD-10 lá da Yamaha, eu fui gravando as bateras e colocando, sincronizado com as guias e mandando minhas sugestões, as levadas que eu pensava, mas eles também se reuniram em São Paulo pra fazer uns ensaios com o monstrinho na batera, e tendo o corpo ali, né, tipo, o andamento, onde vai ser rápido, onde vai ser groove, onde vai ser breakdown, então foi bem colaborativo, mano, mas ao mesmo tempo que todo mundo opinou, todo mundo deu bastante liberdade pra eu colocar o meu estilo, minhas levadas, né, então foi bem massa. E eu também tinha uma cobrança de mim mesmo, porque antes mesmo de eu estar envolvido com os caras, eu sempre fui fã do Worst, né, cara, sempre fui muito fã do Fernandão, ter uma tatu do Worst na mão e tal, então eu acho que ninguém se cobrou mais do que eu ali, porque o pessoal desde o começo recebeu muito bem a minha forma de tocar, a maneira como eu, as ideias que eu trouxe e tal, então sempre foi muito massa. Fora que o background dos caras, como músico, não tem nem o que falar, né, cara, o Coveiro, o Coendra ali só tocou com batera monstro, no Voodoo Priest também, só batera foda, o monstrinho sempre foi um baita de um batera, né, e a própria bagagem do Worst como referência de linha de batera, foi um norte absurdo, cara, então, mas foi um processo bem massa, foi muita informação, mas fluiu tudo de maneira leve, natural, foi muito massa. E tu curtiu, mano, o resultado final? Escutando hoje, assim... Eu gosto bastante, cara, eu realmente gosto bastante, e também foi um aprendizado pra mim, né, cara, porque uma coisa é você ser familiarizado a ouvir estilo de música e outra coisa é você tocar, né, quem vê a gente, né, não é muito do meio, eu acho que tocar pesado é tocar pesado, mas tipo, eu que vim a vida inteira tocando metal, trash metal, essas coisas, você ir pro hardcore é diferente, cara, é uma levada, uma linguagem um pouco diferente, então eu fiquei muito feliz, cara, eu achei que houveram umas levadas de batera que fizeram jus ali, é o que eu curto mais, né, tipo, bateram, pegaram a Biohazard, assim, mas também rolou de botar uns bagulho mais metal, uns pedal duplo, uns blast beat numa parte ou outra, então acho que ficou massa, eu realmente gosto, eu ouço as músicas e, porra, toco fielmente porque eu gosto do que foi feito, assim, não fiquei com aquela pulga atrás da orelha, eu realmente gostei. Da hora, isso aqui é da hora, né, escutar e, porra... Sim, com certeza. O resultado, e como tu falou, né, mano, tocar um hardcore, principalmente uma levada, uma pegada do worst e tal, é outra linha, né, mano, é outra linguagem, né, cara, quando eu toquei, eu, puta, aprendi, porque eu sempre fui muito mais groove, cara, mas tu chega ali, fazer as linhas do Fernandão, uma coisa, tu escutar e idolatrar o cara toda a vida, né, cara, aí tu chega ali, porra, não, mas ele faz assim, porra, aí fazia, achava que tava fazendo, e chegava e mostrando, não, ele fazia assim, porra, é uma... é um... O worst é uma outra escola pra batera, né, mano, é do caralho, e de novo, eu digo, cara, que, porra, tu fez um puta trampo, mano, é tipo, foda, a música com... eu esqueci o nome agora, mano, a música com... que tá o cara do claustrofobia, porra, cabulosa a bateria, mano, cê é louco, pois é... Putz, destruição, né, cara, não tem nem o que falar, ali é a bateria mais maloca do Brasil, tranquilamente, o bagulho é fudido, Caião é embaçado, mano, é um cara que cê reconhece, ele é igual o Larzur, que, mano, cê escuta o cara tocando um groove reto, e você sabe que é ele, tem muita personalidade. É, então, então, mas o... Porra, mas antes disso, cara, antes da composição e tal, eu queria te perguntar umas coisas meio pessoal até, porque, porra, a gente que é batera, a gente, porra, no Brasil, é tipo, tu falar do Igor Cavaleira e tu falar do Fernandão, né, mano, é tipo, tá lá nos top 5 de qualquer batera pesado do Brasil, né, mano, e do mundo também, né, o cara, mas ali, mano, como que foi o processo ali, cara, pra ti, assim, a mudança como batera, tá, de uma fucking violence pro worst, mano, no momento que surgiu o convite e tal, é tipo, pra ti foi, puta, vou ter que mudar toda a minha, é outra linguagem, ou pra ti foi tipo, não, vamos aí, foi mais o peso de, da responsa de estar no lugar do Fernandão e tal? Cara, eu acho que foi uma, uma soma dos dois fatores, assim, primeiro porque eu tava num momento meio em baixa, por assim dizer, porque tinha recém cancelado a tour do fucking violence na Europa, né, então, a gente ficou um ano trabalhando em torno dessa turnê, se preparando e tal, e daí, nos 45 do segundo tempo, o negócio cancelou, né, então, eu tava meio desanimadão ali, o fucking violence, daí, realmente ficou parado, e o monstrinho, visivelmente, tava mais envolvido com a volta do worst, né, o que é, obviamente, completamente compreensível, então, cara, eu tava focando nas minhas coisas aqui, né, cara, tava desmontando o meu antigo estúdio, tava mexendo com a minha banda aqui da cidade, né, o Embry, produzindo as músicas novas e afins, e acompanhando os lançamentos do worst, né, cara, daí, na época, o worst tinha recém lançado a facada nas costas, que eles gravaram, foi o primeiro clipe que apareceu o Coveiro, né, e fizeram um show de lançamento no Iglesia desse single, e eu tava acompanhando tudo, né, porque igual eu falei, eu sempre fui fã da banda, daí, do nada, sem prévio aviso, a gente faz um tempo que tava sem conversar e tal, o Monstrinho me mandou o flyer de duas datas, de Curitiba e Santiago, e só escreveu, e aí, vamos fazer, no susto, no susto, eu falei, é, do nada, mano, do nada, como eu falei, faz um tempo que a gente não conversava, eu falei, caralho, mano, e daí, a gente conversou brevemente, ele me contextualizou sobre a saída do Fernandão na ocasião, e daí, foi assim, cara, eles me passaram o setlist, daí, o que que eu vou falar, cara, no que diz respeito à bateria, eu já era mais familiarizado com as músicas do Orch, do que foi, por exemplo, com o Fucking Violence, né, eu ouvi um pouco menos, ouvi o álbum do Fucking Violence, os singles, quando saíram, mas eu era bem mais familiarizado com o som do Orch, né, pô, já fazia na época ali, quase 10 anos, que tinha saído os álbuns da banda, né, então, apesar de eu nunca ter pego pra tocar as músicas, eu fui sentando na bateria, relembrando, executando, pegando parte por parte, mas foi difícil executar, mas foi mais fácil assimilar as músicas, né, porque como eu falei, eu já conhecia mais, mas, cara, é um trampo absurdo, né, é um trampo que exigiu ali uma dedicação da minha parte, é igual o Bruno Santini me falou uma vez, né, cara, uma escola que ele teve foi tocar, tirar as músicas do Endra, e pra mim, de fato, foi tirar no detalhe umas levadas do Orch, porque o, queiram ou não, né, cara, apesar de serem grandes músicas, com riffes e refrões marcantes, o ponto alto ali das músicas do Orch sempre foram as letras do monstrinho com as baterias do Fernandão, né, era meio que o ponto do destaque, então, tirar aquilo no detalhe, né, pra fazer bem feito, baterias que as pessoas conhecem as baterias, exigiu bastante, assim, de tempo ali no estúdio praticando, e como eu falei, a maior cobrança era a minha, né, porque eu conhecia e queria tocar aquilo bem, e eu era fã da banda, então, é aquilo que a gente já passou, né, às vezes entra uma pessoa a tocar num lugar de um outro bateria que você curte, se flagra na hora, se o cara tocou um prato diferente, uma virada diferente, né, se fica de butuca ali, então, rolou isso daí, mas no quesito cobrança, foi mais eu comigo mesmo, o pessoal sempre levou de boa, o monstrinho, né, por ser bateria, sempre me ajudou bastante em algum detalhe, adaptações que eles fazem ao vivo, que não tem na música original, coisa que foi feita só pra show, mas no geral, essa parte foi mais de boa, foi só a parte técnica mesmo, de bater o martelo, todo dia tá ali no estúdio, pra tocar as músicas, não no mesmo nível, né, mas fazer jus, né, ao que tinha sido gravado, mas foi um processo massa, tá sendo, né, não, é, então, não, mano, foi, vixe, eu vejo teus vídeos ao vivo e tal, é, 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 é do caralho, é do caralho, sem, sem, sem passar muito, sem lamber muito aí, mas é a real, mano, é, é foda, porque é como tu disse, a gente é fã, né, cara, então a gente sabe, então, e eu sei o que que é, a exigência que é tocar isso daí, a responsa, mano, então, porra, você tá fazendo um trampo do caralho, e eu até ia te perguntar isso também, da, do público, né, cara, dos fãs, da galera que segue, o Ors, como é que foi, a recepção, mas, já respondeu, até porque eu conheço a galera, sei que, porra, eles abraçam, eles tão junto, independente da formação, né, cara, isso aí é, cara, sim, é impressionante, cara, é foda, mano, é muito foda mesmo, cara, a galera que, que acompanha o Ors, que fortalece, que compartilha o material da banda, que frequenta os shows, mano, os caras, te tratam igual família, assim, cara, é impressionante, tem muito, muita gente ali, que já colou, que eu conhecia da internet, tipo, Tadeuzinho mesmo lá, pô, eu conheço ele de internet miliano, cara, e ele colou no primeiro show, que eu fui com o Fucking Violence, mano, todo mundo sempre me tratou bem, porque, cara, além de ser um novo membro de uma banda, eu sou um cara do interior do Paraná, né, então o rolê em São Paulo é uma cultura totalmente diferente, né, do que eu costumo fazer, pá, né, né, e todo mundo, cara, trata super bem, super muito, todo mundo muito receptivo, o pessoal abraça, aí já veio fazendo esses vídeos, o Besta tomando umas pingas, os caras já chegam com uma pinga no show, fala, vamos dar uma risada, vamos tomar uma junto, mano, é uma recepção muito massa, então, nunca houve um problema, fora que quem acompanhava, né, cara, a banda sabia, né, que acabaram rouvando ali as intrigas e tal, então, meio que no final, acho que o pessoal já imaginava que uma hora ou outra ia acabar tendo uma, uma ruptura, então, o pessoal curta a formação, tem o respeito pelos integrantes, mas também curta a marca da banda e saber que a banda continua, que o som vai ser tocado, então, a galera apoia muito mesmo, o pessoal de São Paulo aí é foda, todo mundo que eu conhecia é classe A, tem nem o que falar. É foda, foda, mano, até se estiver assistindo aí, principalmente o Tadeu, chefe da gangue aí, porra, salve aí, Tadeuzinho, salve o Tadeuzinho aí, todo mundo, o Carlão, o John, pô, apesar da foda, porra, é da hora, mano, e agora, eu queria entrar nesse, nesse assunto, que tu falou aí, que é o lance de ser, cara, do interior, de outro estado e tal, porra, como foi isso aí pra ti, cara, tu tá em qual cidade mesmo? Cascavel, cara, oeste do Paraná. É do sul também, cara, eu sou do sul, grande do sul, caralho, não sabia, mano, é, lá da fronteira com o Uruguai, mas, assim, é, lá no cu mesmo, e o, cara, essa sensação, como é que foi pra ti, cara, porque eu, eu senti isso um pouco, é outra vibe, né, cara, a gente cresce, vendo, escutando essas bandas e tal, e quando vê, tá ali no meio, como é que foi pra ti, bater aí de Cascavel e tal, quando vê, porra, tá, tá nesse meio, sendo bater dessa banda e tal, cara, como que foi essa primeira sensação pra ti, mano? Cara, pra mim, foi, é, provavelmente vai continuar sendo um baque muito grande, né, cara, porque, pra além do contexto musical, o fato de você conhecer São Paulo já é assustador, né, é uma cidade muito grande, tudo acontece ao mesmo tempo, a cidade é gigante, os hábitos, a correria, os horários, a loucura, a quantidade de pessoas, então, você andar por São Paulo por si só, já é um choque de realidade muito grande, né, e no que diz respeito, cara, as bandas, pra mim, é tão assustador quanto, né, porque, igual você falou, pessoas que a gente cresce e passa vendo em clipes das bandas, pessoal que a gente conhece por nome, por saber onde tocou, com quem gravou, ali com o pessoal é o círculo de amizade dos caras, né, velho, tipo assim, por exemplo, um exemplo mais óbvio, o Rodrigão do Corzuz, cara, eu cresci, né, ouvindo o Corzuz, sempre fui um fã, é uma das maiores bandas da história do metal nacional, sempre tive o Rodrigo, com uma referência na batera, pô, eu lembro que fiz umas gambiá fodidas na minha cidade, quando eu morava em Corbelha, que é uma cidade aqui perto, pra assistir o Rock in Rio, na transmissão ao vivo do Multishow, porque o Corzuz ia tocar, e eu precisava ver o show do Corzuz pra ver o Rodrigão, e, de repente, eu tava ali no estúdio com o cara, conversando com o cara, o maluco me dando ideia, me dando dica na hora de gravar, então, é muito louco, cara, muito louco, igual, né, você citou, quando eu gravei a collab ali com o pessoal, né, do claustro ali, do project, cara, eu cresci também, eu vim fazendo camiseta de canetinha, do claustrofobia, e, de repente, o Rafa, o baixista, veio me chamar pra tocar, então, pra mim, todas as vezes é um baque, cara, é surreal, é muito foda, mas eu fico muito feliz, né, de estar tendo a oportunidade, de estar conhecendo, o que quer ou não é uma evolução fodida, né, pra gente como pessoa, como músico, né, a soma, você tá se aproximando dessas pessoas, né, dos grandes nomes, dos profissionais, do meio e tal. Total soma, é esse o lance, mano, me conta um pouquinho o teu começo, mano, com que idade tu começou a tocar e tal, os primeiros lanceses com banda, sempre foi no som pesado, ou tu passou por algum outro estilo antes, mano? Não, cara, eu sempre fui bater a mais de rock, né, vamos falar, a grosso modo, nunca toquei outro estilo, mas eu comecei sempre no som bem mais leve, cara, a primeira banda, na verdade, que todo mundo até hoje tira sal, porque sabe que eu gosto, mas a banda que fez eu virar a chave, porra, gosto de bateria, foi U2, mano, foi a primeira banda, assim, eu assisti um show deles, que foi, passou em 2006, uma transmissão na TV, e foi a primeira banda, que eu olhei a bateria individualmente, assim, fiquei, pô, que fodido, e daí, cara, eu comecei a tocar, eu comecei a estudar música com 10 anos, né, eu comecei a fazer teoria musical e aula de violão, mas a bateria foi de 11 para 12 anos, e daí, comecei já tocando meio com banda, né, cara, porque eu nunca fiz aula, sempre fui meio autodidata, e daí, desde o começo, eu tava começando a tocar bateria, mas tinha gente começando a tocar guitarra, aquela pegada de vizinhança ali, né, todo mundo entrando na mesma vibe, então, eu comecei tocando, tipo, Green Day, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, daí, quando começou a ficar mais pesado, comecei a tocar uns Iron Maiden, Jill, Sabah, e foi meio que indo, assim, daí, com o tempo, eu fui conhecendo outras bandas, conhecendo outros estilos, e fui vendo que eu queria tocar umas paradas mais agressivas, mas foi bem nessa, bem no beabá tradicional ali, de começar a gostar de uma banda, e querer tentar tocar aquilo ali, mas comecei, a primeira música que eu toquei na bateria, inclusive, foi do Guns N' Roses, Porra, Qual? Knockin' on Heaven's Door, Porra, clássico, clássico, né, aquele groovezinho básico ali, pra quem tá começando, é certeiro, Não tem como, né, cara, as primeiras escolas, não tem, pega todas essas bandas, tu citou U2, querido ou não, não sei se, uma das primeiras coisas que tu escutou, foi o U2 antigo, né, mano, porra, tinha umas puta bateras, era muito mais, dava uma trabalhadinha a mais, Sunday, Bloody Sunday, tinha uma batera da hora, Sim, sim, e cara, e tem outro porém, por mais que eu seja, né, eu tenho aí 27 anos, eu não seja o cara mais experiente do mundo, né, eu comecei a tocar batera antes da internet ser o que é lá hoje, né, cara, então, tipo assim, hoje em dia o maluco começa a tocar um instrumento, ele vai no YouTube, ele já acha o maluco fazendo o Hilton a 280 BPM, então, o cara já tem muita informação, naquela época eu não tinha internet, né, naquela época, né, mas tipo, quando eu comecei, eu não tinha internet, eu não tinha computador, eu não tinha nada, então, o que que eu conhecia? Alguma coisa que eu ouvia na rádio, alguma coisa que eu ouvia na televisão, um CD que alguém me dava, né, então, queira ou não, foi aquele passo a passo bem gradual mesmo, que foi fazendo o começo, né, porque eu fui ter internet, acesso à internet, e começar a estudar, muitos anos depois, já fazia, sei lá, sete, oito anos que eu tocava já, então, como eu disse, apesar de não fazer tanto tempo, foi antes da internet ser o que é, e foi bem diferente, então, apesar de hoje eu fazer piada comigo mesmo, eu sei que foi um processo importante, a maneira como foi. queira ou não, mano, dez anos, a coisa mudou, radical, mano, evoluiu, o lance de internet, de informação, né, cara, e é bem como tu falou, cara, principalmente nós, bater aqui de interior, cara, de umas cidades, né, mano, Cascavel, a minha lá no sul, cara, a informação demorava para chegar, cara, então, eu não sei se aí no começo tu também pegou algumas videoaulas, de batera, como é que foi, assim, teus primeiros estudos? Cara, pior que eu peguei, mano, porque na época que eu comecei, foi assim, eu quase comecei a fazer aula, daí o cara me vendeu a batera e pá, então, sei lá, foi coisa de dois meses, tinha recém saído um método do Ricardo Confessori, que na época, né, o Xamã ainda meio que existia, então, o Ricardo Confessori era um nome bem grande, né, no cenário musical, e também tinha saído aquele primeiro do Achilles Priesters, ou Inside My Drums, de 2004, né, que na época ele não ensinava muito, de fato, era mais ele tocando as músicas, mas foi o primeiro contato que eu tive com um DVD de bateria, né, único exclusivamente, mas o primeiro DVD que eu peguei, o DVD e o cara passa exercícios, vou estudar, baseado no que ele fala nesse vídeo, também foi um DVD do Achilles, aquele que ele lançou em 2010, que é o The Infallible Reason of My Freak Drumming, ele usa uma bateria roxa e tal, eu até tenho esse em DVD mesmo, aqui na prateleira, ali foi o primeiro, mano, porque eu, igual eu falei, eu sempre toquei bateria muito como hobby, né, cara, então eu não tinha aquela neura de vou estudar, eu queria tocar um som do Iron Maiden, eu ia lá, tocava música e ia jogar bola, sempre foi assim, aí quando eu virei a chave do vou estudar bateria, o primeiro material foi esse DVD do Achilles, que ele passa 25 grooves de pedal duplo, que foi o que me ajudou muito, e até hoje, quando eu acabo ficando um pouco afastado do estudo em si do pedal, eu volto usando ele ali, e ele passa uns exercícios de mão ali, de single stroke, o básico dos paradigmas, que pra mim foi bem marcante, cara, aí com o tempo, cara, eu fui pegando outros métodos ali, dos batera que eu gosto, né, tem o Mike Terrana, tem os DVD instrucional legal, ou até uns mais antigos, que eu curto muito esses caras, anos 80, tem aquele do Randy Castillo, que tocou com o Ozzy, também, tem uns DVD bons, cara, mas o primeiro, assim, que eu trouxe pra prática, foi esse do Achilles. Do Achilles. Porra, e esse, o Inside My Drums, é o primeiro, né, porra, esse eu sequei ele também, hein, porra. Nossa, cara, pra mim foi um baque, cara, ver aquele DVD, porque igual eu falei, tipo, eu já tinha ouvido música com bateria difícil, mas bateria trampada, né, mas eu não conhecia nenhum DVD de bateria, né, que era focado na bateria, e daí quando saiu aquele DVD dele lá, mano, ele tocando aquelas músicas do Rebirth, focado na bateria, porra, Running Alone, Unholy Wars lá, puta que pariu, cara, foi uma virada de chave, eu falei, caralho, mano, é impossível, simples, impossível. Porra, aí mostrava, o vídeo mostra, pra época, né, cara, a gente, porra, mostrava os dois bumbos e ele voando, mostrava, caralho, mano, esse cara é, até hoje dá, impressiona, né, mas na época, como a gente tava, tava falando, porra, a gente não tinha tanta informação, aí chegava um bagulho desses assim, e vai, caralho, porra, que mundo é esse? tem outro, tem outro muito importante também, que eu vi pessoalmente, que pra mim foi um divisor de águas, você que é do sul, com certeza você vai lembrar do Marcelo, Moreira, lembra do Marcelo? Então, o Marcelo Moreira, cara, eu comecei a tocar bateria em 2007, em 2007, sei lá, na época fazia seis meses que eu tava tocando bateria, quando eu morava em Guarapuava, né, que é uma outra cidade aqui do interior, teve um workshop, do Edu Falasque, e do Marcelo Moreira, e foi a primeira vez que eu vi uma pessoa tocando, que ela pegara, trudar, trudar, pessoalmente, assim, foi um cara que nunca me influenciou tanto, mas eu sempre gostei dele no Almá, ali e tal, foi um bateria que virou a chave também, ver uma pessoa tocar aquele nível pessoalmente, eu vi ele antes de ver o Aquiles, então, é um cara que me marcou também, o Marcelo Moreira. Porra, não, tô ligado, porra, e é isso, né, cara, ver, era difícil a gente ver esses caras, né, mano, de frente, assim, porra, um workshop, um show, alguma coisa, porra, e quando eu vi era, tipo, puta, mano. É, cara, não, e você tinha que dar um jeito, cara, tanto que o Fernandão, eu conheci, porque eu fiz um corre na cidade que eu morava ali, em Corbelha, com a prefeitura, fiz um puta corre pra levar ele fazer um workshop lá, cara, porque, tipo, o cara de São Paulo fazia os shows aí nessa região mais central, não tinha como eu vir num show, né, cara, e tal ali, e era difícil de vir pra cá também, falei, cara, vamos trazer esse maluco pra cá, daí fiz um movimento ali, foi a forma de eu conhecer o cara pessoalmente, ver ele tocar pessoalmente, e daí a gente fez um workshop ali, foi em 2015 isso daí, era a única maneira, mano, senão, era isso ou o vídeo e morreu o assunto. Porra, que da hora, mano, que da hora isso aí, eu não sabia, então, tu tava, sempre teve aí, no movimento da cena, digamos, e tal, porque tu tem a tua outra banda, né, a Embryo, isso, tem, a gente toca aí sim. Faz quanto tempo que vocês tocam, e como que é aí o movimento aí de bandas na cidade, pra saber um pouquinho? Bom, cara, a Embryo, a minha relação, inclusive, um dos motivos pelo qual eu comecei a estudar a batera, né, foi pra começar a tocar com o Embryo, porque foi assim, como eu disse, na época eu tocava mais por hobby, né, e tal, era aquela coisa mais brincadeira. O Embryo é uma banda que existe desde 2005, né, eu não tô na banda desde o começo. Aí, cara, em 2014, eles mudaram de baterista, e eu tocava na outra banda do guitarrista da banda, sabe, o guitarrista do Embryo, na época, tinha uma banda comigo, quando eles trocaram de baterista, eu entrei. E igual eu falei, né, na época a bateria pra mim era uma brincadeira, só que daí a Embryo, é uma banda que já tinha mais tempo, já tinha álbuns lançados, o Emerson, o vocalista da banda, ele já tem estúdio há vários anos, trabalha como produtor musical há vários anos, então, já tinha uma bateria boa no estúdio, com ferragem boa, com estrutura boa, equipamento bom, então, foi meio que a primeira coisa mais profissional que eu fiz. E quando eu comecei a tocar com o Embryo, cara, eu percebi que aquele jeito de tocar batera por hobby, não ia suprir o que a banda precisava. Então, foi com o Embryo que eu passei a estudar bateria, pra melhorar minha performance, me preocupar com detalhes, também comecei a curtir o lance, fazer academia, porque eu senti que na época, foi quando eu conheci o Fernandão, e o Eloy tinha recém entrado pro Sepultura, eu também queria entrar na onda do tocar forte, só que na época eu não fazia nada da vida, então, minha cabeça queria fazer uma coisa, e o corpo não acompanhava, então, foi também nessa época que eu comecei a curtir o lance, de dar uns pedais, de puxar uns ferros, mas foi tudo com o Embryo, mano, foi a primeira experiência que eu tive com gravação, e daí eu toquei com eles durante um ano. Aí quando eu saí do Embryo, eu montei o Cano Cerrado, que a gente lançou um EP e dois singles, e daí foi nesse pós-Cano Cerrado, começo de pandemia, que acabou que eu voltei pra Embryo, que faz três anos que eu tô na banda novamente, e daí eu conheci o Monstrinho, rolou o Fucking Violence e tal, mas daí, enfim, daí eu tô no Embryo, eu terminei a gravação de bateria, faz mais ou menos um mês, do que vai ser o sexto álbum da banda, um álbum aí que vai ter 12 músicas, daí agora a Piazada começou a gravar aqui. Desculpa te cortar, em quantos discos tu tá tocando? Coembro, Coembro esse vai ser o primeiro, cara, eu gravei dois singles só, isso, eu gravei, porque na época eu gravei o material, mas meio que mudou a formação logo na sequência, então acabou nem saindo oficialmente. A gente tem esses arquivos, mas nunca foi lançado. Aí álbum, de fato, com a banda, eu vou gravar o primeiro, e tem um single, que a gente lançou mais no começo do ano, mas o álbum tá sendo o primeiro, tem 12 músicas, eu acho que no começo do ano a gente consegue lançar ele, tá bem foda e tal, pra mim é um marco, porque como eu falei, foi a primeira banda que eu trabalhei com mais seriedade, e mais profissionalismo, e daí finalmente, depois de quase 10 anos de história, consegui tirar do papel um álbum, pra mim é um marco relevante, e foi no mesmo ano que rolou tudo isso com o Orso, então foi produtivo. Mas, cara, a cena aqui da minha região, cara, eu vou falar pra você, a gente é meio limitado no quesito lugar pra tocar, e recursos no geral, o underground mais podre, supremo do mundo, só que em contrapartida, é uma região lotada de gente trabalhadora, cara, que acredita no som, e que dá a cara pra bater. Então, cara, tem muita banda fodida que tá lançando material, tem banda de black metal, banda de heavy tradicional, banda de trash, Então, apesar daqui é correria, mano, o pessoal faz por amor a causa mesmo, o que é muito triste, né, obviamente, mas eu acho muito massa, que todo mundo não se deixa derrubar pelo fato de, tipo, não tem onde tocar, sabe, os caras querem fazer a banda, querem fazer o som autoral, vão investindo dinheiro do bolso, produzindo clipe, produzindo single, então tá com bastante banda aí, cara, rolando aqui na cena, também tem um festival aí, tem um cara muito importante pra gente, que é o Miro, o Miro Pacheco, ele é um produtor aqui, ele trouxe Crise, o Ratos de Porão, o Crypta, e trouxe algumas bandas de fora, trouxe o Nocturnal, que é uma banda de trash alemã, trouxe, cara, ele trouxe uma banda da Bélgica, esse tempo atrás também, que é de speed metal, enfim, ele sempre movimenta de trazer umas bandas maiores, pra dar oportunidade das bandas da cidade abrir, então, cara, é muito massa, assim, porque como eu falei, não tem tanta oportunidade, mas você vê que tá todo mundo unido no quesito de fazer oportunidade, então, é legal, é uma região que tá bem privilegiada, de bandas boas aqui, Guarapuava, Foz do Iguaçu, tem bastante banda. Da hora, da hora, meu, isso aí é, eu curto saber, porque é isso, né, cara, é, o Brasil é enorme, apesar de, do metal, do som pesado, ser uma coisa, muda de cidade pra cidade, né, cara, e é isso daí, e isso daí é uma coisa também que prevalece, cara, porra, é sangue nos olhos, quer as bandas que tem, é porque ama, né, cara, porque, porra, não tem nada, não tem apoio, não tem bosta nenhuma, né, mano, sabe como que é, mas, porra, o amor tá aí, né, mano, nesse, nesse contexto e tal, então, tu até chegou a falar que teve um momento que, digamos que mudou tua chave aí pra tu, tipo, querer tornar um batera e tal, foi com a banda, então, foi com a Embryo, ou foi nesse momento que tu mudou, que eu quero saber, que tu mudou a mente, porra, eu quero fazer isso daqui, o que que realmente mudou ali, foi tipo, porra, eu quero viver disso, ou não, tu já pensou, porra, eu só quero me profissionalizar, porra, mudar meu físico pra isso, porque tu quer tocar de outro jeito? Cara, a primeira, a primeira parte disso daí, eu acho que foi o lance da bateria mesmo, porque a banda que eu falei que eu tinha com o guitarista antigo do Embryo, era uma banda de cover só, que tocava uns trash metal, então, primeiramente, foi um lance técnico da bateria mesmo, porque, tipo, eu tava acostumado a tocar uns heavies, sempre tive banda que a coisa mais pesada que tocava era Scorpions, Judas Priest, foi sempre aí, e daí, a Piazado me chamou pra tocar nessa banda que se chamava Raging Fire, que já tinha Slayer, tinha Metallica, Megadeth, Sepultura no repertório, e daí, foi um belo momento que eu sentei na bateria pra tocar aquilo e não saiu nada, né, daí eu falei, bom, cara, alguma coisa eu vou ter que fazer pra conseguir tirar essa porra do papel, né, então, eu acho que a primeira parte da virada de chave foi, foi esse lance, de tecnicamente, eu perceber que eu era limitado na hora de me propor a fazer aquilo lá, que eu precisava fazer algo mais pra conseguir tocar a proposta que a banda precisava, e o lance de tentar profissionalizar, cara, também foi uma coisa muito natural, porque, basicamente, eu nunca consegui fazer nada bem feito na minha vida, e continua assim até hoje, cara do céu, eu garimpei de trampo em trampo, e, pô, na época que eu fiz faculdade, eu me formei, né, eu sou formado em História, e, cara, fazia os estágios ali da graduação, eu não conseguia me adequar, cara, eu percebia que não era pra mim, cara, pô, foi acontecendo de tudo, afunilando, afunilando, e eu falei, cara, a única coisa que eu consigo levar a sério, pensar, me dedicar, é a música, é a bateria, eu falei, cara, então, é isso aí mesmo, com o passar do tempo, cara, por eu ser um pinguço infeliz, eu peguei o gosto pela coquetelaria, né, eu trabalho aí na noite desde 2016, como bartender, como garçom e tal, então, o lance de aprender a fazer drink, fiz uns cursos, foi um negócio que eu fiz meio que de coração, que pra mim funcionou, mas, cara, eu gosto de estar tocando bateria, tudo que envolve o processo, por mais dificultoso que seja, eu faço de coração, assim, então, eu nunca, meio que escolhi, né, cara, mas eu percebi que era um negócio que fluía naturalmente, sempre feito de bom grado, e eu falei, então, cara, vamos pra esse caminho, tá sendo mais difícil, mas pelo menos eu vou dormir feliz, com a consciência tranquila, e até hoje, né, cara, eu não vivo da música, né, eu tenho uns alunos, eu tenho uns alunos de bateria, mas eu tô sempre fazendo uns extras aí, entregando móveis numa loja, trampando de garçom, pegando uns eventos por fora, porque, infelizmente, né, o som pesado, no geral, mas principalmente no Brasil, ele é difícil, mas a virada de chave, acho que foi isso, cara, primeiramente, essa parte técnica, de eu sentir necessidade, de melhorar, né, o meu play, de ter mais recurso, pra tocar certas coisas, mas também o lance de, tipo, eu percebi que foi, afunilando, e a única coisa que eu conseguia fazer, de coração e levar a sério, me dedicar e conseguir investir, perceber, né, a necessidade de estar sempre buscando, foi a única coisa que eu consegui me enquadrar, já tentei outros trampos e tal, na época, e era sempre, porra, dificuldade, não rolava, tretava, pra aprender tudo, mexer no pacote office da vida, até hoje, não sei fazer nada, falei, cara, eu tenho que fazer isso aí, dá certo, meu irmão, senão, vou comprar uma passagem só de ida, pra tribo indígena, eu vou ficar lá, se não der certo, é, vou aplaudir o sol, e lá, poderia sair umas coisas de batera também, tipo, com certeza, então, porra, é isso aí mesmo, então, de um jeito ou de outro, eu tava atrelado já, com o batuque, era pra ser, não adianta fugir, é, mano, é muito foda, cara, a música, ela é um negócio muito louco, né, cara, que, óbvio, né, a vida e as obrigações, a gente sempre tem que estar abraçando outras atividades, né, por morar onde a gente mora e tocar o som que a gente toca, mas, cara, é um negócio que te pega, cara, é um negócio que te escolhe, e você não consegue se desvencilhar, quem sai um pouco do caminho, cara, por outras razões, sempre acaba voltando, reclama que ficou frustrado, sim, música é um negócio muito foda, cara, é um negócio da alma mesmo, que te liga aquilo, é foda. E é isso daí, o cara sempre acaba voltando, mano, então, isso é, puta, tá lá, tá lá com a gente, e, porra, não adianta, cara, mas, porra, eu até ia também entrar nesse assunto da batera como profissão, né, cara, porque, porra, é foda, é foda, e aí, pegando um contexto nosso, inclusive, onde as nossas vidas se cruzaram, foi ali na minha saída da Falking Valles, quando tu entrou e tal, que foi um lance que, porra, sempre falei, os caras também, eles me apoiaram, concordaram, porque, no momento, começou a sair as datas da turnê, né, da turnê da Europa, que acabou cancelando e tal, e, porra, foi o maior difícil pra mim, esse momento, tipo, caralho, olha, eu nunca tinha visto esse lado da moeda, sabe, de, porra, uma turnê europeia, o que que eu preciso, porra, aí, eu lembro do monstrinho falando, porra, tu tem que levar tantas peles, porra, o Fernandão levava tantas baquetas, caralho, mano, da onde eu vou tirar dinheiro pra isso, aí que tudo começou, e, porra, a vida, no momento, eu não conseguia continuar com a banda, aí, o que eu quero te perguntar é, hoje, tu também vindo um cara do interior, porra, agora, a World vai pra Europa, fazer essa turnê, cara, é, como que tu tá se preparando, pra isso, cara, e, e, é lógico que não tô te perguntando lances financeiros, mas, de, porra, porra, é, nunca tinha vivenciado isso daí também, porra, tô indo atrás, tô fazendo tudo que é trabalho, inclusive, outro dia, tu mandou uma mensagem, porra, hoje, não conseguir, porque fiz tal trampo, acho que uma mudança que tu fez, eu, porra, caralho, é tipo isso, cara, porra, é a vida, né, cara, como que tu tá lidando com esse momento, tipo, porra, eu vou pra Europa, mano, vou fazer uma turnê na Europa, cara, é, é sem dúvidas a coisa mais louca que já aconteceu na minha vida e ponto final, não, não, não tenho o que falar, porque eu sou faixa branca de várias coisas, né, tipo, não tinha saído do país por si só, nunca tinha andado avião, então, tipo, ano passado já teve a experiência de ir pro Chile, né, o show lá em Santiago, já foi um, porra, divisor de águas, assim, no quesito experiências pessoais, absurdo, e cara, e ir pra Europa, então, mano, é absurdo, porque a curto prazo, levando em conta a situação socioeconômica, né, cara, que eu como pessoa, minha família, a região onde a gente mora, vive, cara, é uma utopia, sabe, se eu quisesse planejar uma viagem pra Europa, voo de lazer, cara, não ia acontecer, velho, não ia acontecer, não tem como, então, é muito louco que eu tô indo pra Europa com uma banda da qual eu sempre fui fã, uma demanda de shows que, tipo, eu não fiz nos últimos anos, fazer em três semanas, então, é muita coisa louca acontecendo ao mesmo tempo, cara, e no quesito preparo, né, é o batera que mais se lasca, né, não tem nem o que falar, porque é uma constante de vender o almoço pra comprar a janta, cara, é muito foda, porque, tipo, o underground, né, a gente sabe, você vai pra Europa comprando as passagens, né, o que já é um puto investimento, mas se você tem uma parceria com uma marca, cara, pô, tem uma turnê, tantos shows, preciso de x par de baqueta, preciso de tantos pratos, preciso levar a pele, pô, demorou, teu custo são as baquetas, mas, tipo, eu que, o teu custo são as passagens, quero dizer, falei errado, mas, cara, na nossa realidade, que você é batera, que você tem que pensar, tipo, um prato, trincar, você tem que pensar em contar um par de baqueta por show, cara, é doideira, cara, é doideira, daí também tem o lance de que o fato de eu ter esse, essas viagens, as idas e voltas de São Paulo, também me impossibilita de ter um emprego formal aqui, né, cara, então, mano, tá sendo um perrengue, louco, assim, pra levantar, mas, felizmente, cara, como é aquilo, né, o contato move o mundo, então, eu consegui ajudas aí com amigos meus que tem loja de música, né, e acredito, me conhece como pessoa, confio no meu trabalho como músico, até mandar um salve aí pro, pro Marcelão da Tempo Musical de Foz do Iguaçu, o Márcio aqui da Musical Riff de, de, de Cascavel, que foi o Márcio aqui da Musical de Cascavel, que me ajudou com o contato com o pessoal da Spank, em que eu consegui as baquetas pra tour, e o Marcelo de Foz, ele é o cara que tá me ajudando com os pratos, inclusive eu já peguei pele também com ele lá e tal, mas, mano, é muito louco, porque você tem que pensar no que se vai usar, e você tem que pensar em substituir, porque a gente sabe que bateria é igual motor de carro, é igual a bicicleta, é uma parada mecânica que funciona com atrito, então, tudo tá fadado a quebrar, você pode comprar o melhor pedal, o melhor prato, a melhor pele, a melhor baqueta, só vai aumentar a durabilidade, mas o destino é a quebra, né, então, é meio louco, cara, tem que tá aí fazendo um estoque mental foda, porque projetar, né, ter uma estrutura boa pra fazer o show, mas também tá ciente que, você não pode parar a pôr do show, então, você tem que ter um prato reserva, tem que tá com duas caixas, então, é muito louco, cara, hoje, inclusive, eu acordei fazendo lista, já anotando tudo no papel, até deixei minha mina meio louca da cabeça lá, porque eu falei, cara, acordei ansiosão, essa semana eu tenho um monte de coisa pra ponderar, pontuar, blá, 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 então, cara, doideira, a rapaziada, né, que já é mais experiente que eu, fica ali na nóia, ali, né, pensando, ponderando, imagina eu que sou, maieiro de primeira viagem, totalmente. Não, total, mano, porra, é genial tu falar isso daí, cara, tua experiência, porque, é, eu queria isso mesmo, cara, que tu passasse essa, essa experiência de um, o cara que, é tipo, porra, pra fora aí é tua primeira experiência, tipo, como lidar com isso, agora tu conseguiu essas parcerias, cara, o network, né, mano, as parcerias é tudo, né, cara, então, é, fica, fica aí o, opa, fica o, a dica aí, pra todos nós, todos os bateras, músico, cara, relacionamento, né, cara, porque é isso que, que vai te ajudar em todo momento, né, mano? Mano, é, é tudo, cara, não adianta, porque, é, qualquer um pode acessar o site de uma marca, entrar na aba contato, e ver lá, e-mail X, telefone X, endereço X, cara, eles recebem isso o tempo inteiro, mano, e-mail, portfólio, media kit, é o tempo inteiro, o que vai fazer a diferença, cara, é você ter uma pessoa próxima, que passa na marca, que conhece alguém, que possa até apresentar, mostrar teu trabalho, falar o porquê que você seria diferenciado, falar que teu trabalho é sério, tem que ter esse meio de campo, cara, você ir sozinho, dando a cara pra bater, na teoria, é muito bonito, é louvável, mas, cara, é impressionante como isso acaba funcionando muito menos, não que não funciona, né, mas em resumo, né, cara, o Brasil é movido na base do QI, né, o QI indica, então, na música, isso aí é o principal, é o principal, pra qualquer coisa, qualquer coisa, desde o começo, se você tem uma banda, uma banda que toca de cor, over na tua região, que vai fazer barzinho na noite, se você for um cuzão, um cara ruim de convivência, você não vai achar uma banda, você não fecha as gigs, se a tua banda tiver dificuldade no profissionalismo, os donos de bar não fecham contigo, e, cara, acaba que é um país muito grande, é uma cena grande e tal, mas no que tange a música, cara, o negócio vai afunilando, que meio que no fim, todo mundo se conhece, então, se você não for legal, cara, de relacionamento, de respeitar, de ser profissional, mano, já foi embora, boa parte das chances, assim, o contato é tudo, cara, é tudo, é impressionante. É isso daí, mano, quando é que vai, que vocês viajam para a turnê, mano? Cara, a gente viaja no dia 26, daí a gente chega no dia 27, e nosso primeiro show é dia 28. Rapaz! Falta aí duas semanas, tá perto já. E no Veneno, tem quantos dias livres nessa turnê, ou não tem? Cara, até então, tem um dia só, cara, vai ser aí 16 shows, no pau, no laço. A gente vai ter esse primeiro, nem dá para contar como day off, né, porque é antes da turnê começar, né, mas tipo, a gente não tem compromisso no dia 27, que o primeiro show é só no dia seguinte, 28, mas daí do dia 28 até o dia 8 é diretão, o único day off, se eu não me engano, é dia 9, dia 9 de outubro. Aí folga dia 9, dia 10 volta diretão até dia 15. Eu acho que são 16 shows, 16 shows, se eu não me engano. Porra! Eu vi lá, uns festival e tal, umas coisas da hora, mano, mas o setlist, mano, vai ser focado mesmo no Resurrected, ou tem toda a história do Worst aí? Como é que tá? Mano, tem o set, obviamente, né, a maioria do álbum hoje tá, a maioria do setlist tá focada no Resurrected, né, tanto que nos shows aqui no Brasil, esses últimos que a gente fez, a gente tocou o álbum na íntegra, não em sequência, né, mas encaixou todas as músicas do álbum no repertório. Mas, cara, a gente tá com o set preparado ali de umas 22 músicas, e daí a gente vai adaptando de acordo com o show, porque a rapaziada ali, né, o Monstrinho e o Brunão, que eles já foram outras vezes, eles falaram que existem países na Europa que os caras curtem ouvir as músicas em português. Os caras curtem, assim, eles acham meio exótico, né, o som em português e tal, então, tipo, vai rolar bastante coisa antiga, sem dúvidas. O álbum novo também tem várias músicas em português, né, mas daí a gente, a gente, como eu falei, a gente vai com uma quantidade de músicas preparada pra fazer essas adaptações, né, e também, obviamente, vão ter shows que vão ser menores, né, que nós não somos os principais, então, serão aqueles shows ali mais rápidos, de 40, 50 minutos, mas tá bem focado no repertório do álbum, cara, a intro, tudo, tá, tá, tá gerando bastante em torno do álbum. Mano, e como tu tá se preparando pra essa turnê, no quesito treinar as músicas, mano, tu pega e treina na batera mesmo, em cima das músicas, ou tu fica escutando, ou não sei se tu escreve, lê partitura, como que é a parada? Cara, hoje que eu já, já, vou dizer, já conheço, já toco todas as músicas do repertório, né, não tem mais nada que eu tô tirando ali e tal, eu vou pro estúdio e pego pelo menos umas duas vezes por semana pra passar o repertório inteiro, né, só solto as músicas ali, toco tudo, e fica por isso, eu costumo fazer as anotações, coisas e tal, quando eu tô tirando, né, que daí eu separo a música por partes, tal, daí coloco a verso, tantos compasso, daí vai pra, pra, pra refrão, não, não, mas agora, né, cara, que tipo, inclusive a gente fez um show duas semanas atrás, o set já tá afiado, tá tudo certo, eu só tô passando as músicas, assim, na normalidade, eu não tenho o hábito de praticar batéria em casa, né, cara, eu sou meio vadio no esquisito, admito, eu até tenho um ped de estudo aqui e tudo, mas, mas eu não consigo, cara, eu preciso, é aquela lógica, né, cara, pra você rezar, é melhor você rezar na igreja do que rezar em casa, então, o estúdio, cara, eu preciso ter essa virada de chave, porque se eu tô em casa, cara, eu me distraio com meus cachorros, mas não consigo pegar meia hora ali, então, eu gosto de ir ali no estúdio, por causa disso, eu desligo o celular, modo avião em tudo, me fecho naquilo ali, consigo estudar uma hora e meia, daí passo o repertório, faço uma prática legal, mas eu tento sempre estar passando na batéria, cara, até porque, pelo menos pro meu estilo de tocar, né, a demanda da banda, se você ficar muito fora do ritmo, da intensidade, você acaba pipocando, né, cara, quando vai ensaiar com a banda e tal, porque não tem como eu fico ali, passo no pad, vou só ouvindo as músicas, de repente, chego e faço o show, né, porque são músicas que exigem uma energia na forma de tocar, o show, ele é extenso, ele é intenso, então, eu acho muito importante estar em dia com a prática das músicas, como elas são, né, porque se trata muito do condicionamento físico também, né, você vir e tocar elas individualmente é uma coisa, se tocar 15 em sequência na intensidade, é diferente, então, eu valorizo muito estar aí em dia com a prática do repertório, faço isso com o Embrio também, não faço só com o Orste, é meio que o meu hábito, quando é semana de show, eu gosto de ensaiar pro ensaio, vou lá uns dois, três dias antes do ensaio, passo o repertório no laço, uma atrás da outra, pra eu chegar me sentindo bem assim, me sentindo confortável e principalmente seguro, né, então é isso que eu tô fazendo, cara, mantendo a rotina ali da bateria em dia, indo tocar, passando o repertório, não toco o repertório inteiro todos os dias, né, obviamente, mas os detalhes, as partes, alguma música que eu tenha mais dificuldade, que tenha uma parte mais trampada pra executar, sempre tento dar uma pincelada ali todo dia, e o repertório pelo menos umas duas vezes por semana, na íntegra ali e tal, pra manter bem afiado. Da hora, da hora, nisso daí a gente é parecido, o lance de não tocar em casa, não, também sou vagabundo nisso daí, não, mas é como tu diz, às vezes a gente se obriga, cara, então tipo, puta, vou pra um estúdio, é um estúdio conhecido, é, eu tenho que pagar, porra, o cara se obriga, porra, vou tá aqui tanto tempo, vou me obrigar a tocar, é diferente, né, com certeza, a gente vê que tem essa pressão, né, é, então, hoje eu tô acabando, acabo tendo que fazer um pouco mais disso, cara, de fazer alguma coisa em casa, porque meus horários ali no estúdio estão um pouco mais limitados, assim, sabe, no quesito a prática ali, o acesso, porque o estúdio é o estúdio, né, o medículo ali, mas a parte da frente do estúdio são salas comerciais, onde tem consultórios, tem uma clínica de estética, então, tipo, durante o dia, é, não dá pra ir lá tocar batera, né, porque apesar de ter o isolamento e tal, é, é bem perto do estúdio, então, acaba que fica limitado, daí eu vou sempre no estúdio de manhã ali, mas no mínimo três vezes por semana, eu preciso estar ali, fazendo pelo menos duas horinhas ali, pra sentir que eu tô no gás da bateria, né, e não só do estudo, do padzinho e tal. Aham, total, mano, total. Mano, pra ir encerrando aí, não tomar mais teu tempo, mano, algumas perguntas, algumas coisas aí, pra acabar, a primeira é, e a fucking violence, mano, qual que é o pé da fucking violence hoje, não tem mais, ou só tá parada, como que é? Mano, o fucking violence é assim, cara, é, eu, eu sempre tive um envolvimento muito menor, do que eu tive com o worst, né, que eu tive mais autonomia de conversar sobre as questões da banda e tal, então, cara, basicamente, a última coisa que eu fiz com o fucking violence, que a gente fez, e foi o assunto da banda, é que basicamente, né, depois que cancelou a turnê, não se falou mais em nada da banda, né, a gente tocou em março do ano passado, a gente fez um show no, no bar do Bonani, lá no, no, esqueci o nome da região ali de São Paulo, mas conhece, né, lá o bar do Bonani, e o total hardcore, a gente tocou com sujeira, tocou com tolerância a zero, foi um rolezão fudido, aquele show, mas foi a última coisa que a banda fez, assim, a gente fez aquele show, o André já, já tinha falado que não ia dar continuidade na banda, que ele, tava focado nos, nas coisas dele, né, nos filhos pequenos e tal, então, daí, nisso, eu até trouxe um rapaz aqui da região, um amigo meu de Guarapuava, o Rudy, que é um puta de um baixista, na época, eu enquadrei ele, encaixei ele, que ele, pra fazer o rolê da tour, então, seria o Museu, o Pablo, o Rudy, esse brother meu de Guarapuava, e o Monstrinho, só que daí, cara, foi acabando, foi ficando em cima da hora, teve um problema com as passagens, acabou não rolando a tour, aí, nisso, o Monstrinho já tava, o Orch já tava de volta, meio que, foi ficando em banha-maria, né, tipo, nunca foi dito, o fucking violence acabou, né, mas, o Monstrinho voltou totalmente focado com o Orch, passou o tempo, acabou que eu entrei também, com a banda, o baixista já tinha saído, então, ficou aquela coisa assim, meio, né, não bateu o martelo e tal, mas morreu o assunto, assim, ficou, ficou aí, né, mas, pô, pra mim foi uma satisfação fodida, né, cara, porque, como eu disse, sempre fui fã do Orch, obviamente, quando aconteceu a ruptura, e o Monstrinho formou o fucking violence, eu fiquei em cima, desde que saiu o primeiro lá, o primeiro single lá, encarcerado, sempre curti a banda, sempre achei foda, achei foda quando você entrou, ouviu os sons, ouviu os singles, curtia pra caralho, e, pô, ter conhecido o Pablo também, sangue bom pra caralho, fiquei uma semana na fazenda dele, então, meio que, Pablo é sempre bom demais, né, boa, mano, satisfação fodida, e um cara experiente pra caralho, né, já deu altos rolê, trabalhava em revista, então, nós tomamos altas brejas lá, contando das histórias, pá, então, apesar de ter durado pouco, né, pra mim foi uma experiência fodida, que queira ou não, foi o fucking violence que eu iniciei, aí, nesse meio de São Paulo, gravei o clipe lá, da Celebrate When You Die, conheci os caras, né, queira ou não, foi o meio de campo pra me envolver com esse trabalho do orço, então, mesmo que tenha acabado, morrido o assunto, né, pra mim foi uma satisfação fodida, pra blusão, inclusive, se ele assistia, um puta abraço, foi, folê fodido, vamos ver se uma hora, aí a gente não faz um show, aí, um remember, só pra dar uma risada, mas, porra, foi um período massa, cara, foi o que inválido, só respeito aí, gratidão, gratidão do álbum Ingratidão, né, ironia, mas, enfim. Gratiluz, álbum Ingratidão, eu acho esse disco, acho esse disco fodido, viu, mano, porra, eu curto o Ingratidão, eu acho um disco, ele, caprichado, viu, acho que ali, eles estavam no veneno, viu, Tava, mano, é tudo muito foda ali, as letras são visceral pra caralho, instrumental, o Edu não tem nem o que falar, né, cara, um puta batera aí, negócio insano, eu gosto muito daquele álbum, mas também sou um puta fã do single que você lançou lá, cara, o Amanheceu de novo, eu ouvi pra caralho aquela música lá, fudido. É um som da hora, eu curto, mano. É animal. Pô, eu lembro que foi esse som e a Celebrate When You Die, tu não gravou ela, foi Monstrinho, né? Foi Monstrinho, aham, foi Monstrinho. Ele me chamou só pra gravar o clipe. Ah, tu fez o clipe, é verdade. Porra, eu acho esse som louco também, mano. Porra, eu acho venenoso esse som. Ele tinha mostrado as duas músicas, eu lembro direitinho, indo pro ensaio, ele mostrou, Monstrinho é louco pra fazer as músicas, né, mano, faz tudo no celular. Aham, tá, 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 vai ficar louco, é. Cara, tanto que eu dou risada, às vezes eu tô aí meio de bobeira, tô perto de alguma outra pessoa, eu abro os áudios no grupo da banda, lá a pessoa já me olha torto e fala, cara, você é retardado, mano, porque eu dou play no áudio, é só o cara, tá, 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 só solfejando, assim, pô, parece uma doideira, mas é até hoje, ele manda, tem muita ideia, e é do nada, às vezes você acorda, tem mensagem dele cinco da manhã, lá, tá, 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 desse jeito, mano, pra, encerrar, agora sim, algumas perguntas, tipo, chuva TV, tu teve, tu teve com os caras, tu teve umas entrevistas, né, mano, mas eu tenho uma curiosidade dos, dos batera também, aquele batera que todo mundo ama, mas, porra, tu não consegue, tu não consegue escutar o cara, tu não consegue ver ele tocar, mano, caralho, mano, batera que todo mundo paga pau, e eu nunca curti, mano, eu vou falar um aqui, que é o único que me veio na cabeça, assim, e eu tô preparado pra ser apedrejado por isso, mas um cara, vou fazer um corte, é isso aí, um cara que, tipo, apesar de eu reconhecer, desde que eu comecei a tocar, sempre foi uma puta referência, absurda, né, um dos maiores da história, mas que eu nunca absorvi nada pra mim, não posso falar que eu odeio, mas que pra mim nunca mudou minha vida, foi o Mike Portnoy, cara, tá ligado, vou falar, juro pra você, eu até curto algumas coisas que ele gravou, depois que ele saiu do Dream Theater, pá, gosto do, tipo, do The Winery Dogs, do Adrenaline Mob, mas no que diz respeito à influência baterística, eu reconheço o que ele fez, o que ele representa, mas, pra mim, nunca acrescentou em nada, tá ligado, nunca foi aquele cara que eu fiquei vendo os DVD, meu Deus, preciso tocar, e meu, Portnoy tem as Portnoyzettes, né, cara, os malucos compram os pratos igual o cara, quer montar a bateria igual o cara, aí o conceito de tocar bem bateria, aí ir lá e tirar aquela Dance of Eternity do Dream Theater, ô, os caras são muito chatos, mano, então se pá, eu até peguei um certo ranço do cara, mais por conta do fã clube, do que por conta do cara, mas, eu talvez me arrependa dessa resposta, depois, porque não me veio nem outro na cabeça, mas, acho que o Portnoy, cara, tranquilamente. Total, total, e um ídolo, assim, que, porra, desde que tu começou a bater, até hoje, assim, não muda, tipo, porra, esse cara, amo, é o maior pra mim. Cara, o supremacia de todos, pra mim, é o Viripol, cara, esse é, sem sombra de dúvidas, é o maior, apesar de eu ter tido grandes outras referências, né, cara, que até hoje, pra mim, são marcantes, tipo, igual citei Gans no começo da conversa, porra, eu começando, vi aquele solo do Mad Sorrow, lá no DVD, pra mim, foi assustador, né, cara, então, tem grandes referências aí, né, cara, e tal, mas eu acho que o ídolo mesmo, cara, que é o maluco, que se eu visse ele mijando, eu ia bater palma, era o Vinnie Paul, cara, ali, pra mim, foi um divisor de águas fodido, cara, e eu acho que boa parte do que a batera do metal passou a ser, depois dos anos 90, não ia ser a mesma coisa sem ele, né, cara, esse lance de fazer os drags ali, tipo, Becoming é muito famosa, né, mas no Cowboys From Hell, lá, o cara já fazia, lá, em Primal Concrete Slade, então, eu acho que o estilo dele tocar, cara, acabou sendo uma pedra fundamental, pro que o metal na bateria, veio a ser com o passar dos anos, então, o maior pra mim, foi o Vinnie Paul, meu favorito de todos. Total, total, mano, esse cara mudou, é bem isso daí, acho que teve um antes e um depois, né, cara, pro metal, eu acho que ele e o Igor, né, mano, acho que o que eles fizeram ali, pro metal, foi tipo, beleza, agora tem um estilo novo pra tocar, vai. É, eu costumo separar na minha cabeça, assim, cara, os malucos que me inspiram, e os caras que me influenciam, né, tipo, os malucos que me inspiram, que pra mim é os ídolos supremos, ali, pá, eu tenho uma trinca, faz muitos anos e nunca mudou, que é o Vinnie Paul, o Igor Cavaleiro e o Dave Lombardo, cara, é a minha trinca suprema de baterista, assim, é os três que eu mais idolatro, acompanhei a carreira deles, os outros projetos, e na maior das simplicidades, eu só vejo genialidade, sabe, é os caras que, se ele derrubar a baqueta no chão, sai um som que você sabe que foi ele que jogou, sabe, então o Igor, o Dave Lombardo e o Vinnie Paul, pra mim é uma trinca fodida, é a santíssima trindade da bateria. É a trindade, total, total, e só, só assim, só pra, pra finalizar, dos três ali, Igor, Jean ou Eloy? cara, eu acho que, dos três bateras, cara, o que eu mais curto, assim, no quesito musicalidade, de eu ouvir, obviamente, né, cara, o Igor não tem nem o que falar, né, o maluco, revolucionou tudo, mas eu acho que o meu favorito dos três é o Jean, mano, pior que eu acho que o meu favorito é o Jean, porque o Igor, cara, apesar de ele ser um gênio e ter criado tudo e feito tudo, ele é um cara, né, que veio muito da velha guarda ali, né, cara, então eu acho que até, principalmente, não nos álbuns, porque eu adoro, tipo, o Hurbeck e o Dante, mas você ia ver o Igor ao vivo, e hoje também, se percebe que ele acaba negligenciando muito certas partes da bateria que ele mesmo fez, né, então eu acho que ele acabou ficando meio, criou, revolucionou, mas ele, ficou ali, acho que parece que ele perdeu o tesão da coisa, a maneira dele tocar mudou muito, e o Eloy, cara, ele, pra mim, ele é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que às vezes fica amassante, sabe, então é muito massa ver o cara fazendo umas levadas, fazendo umas viradas, eu respeito isso, porque é o estilo dele, como eu falei, ele se escuta a virada, sabe que foi ele, mas pra mim, o Igor, o Jean, no que diz respeito a compor músicas, ele tá no melhor dos dois mundos, ele traz o groove, a simplicidade, o peso e a pegada, tipo daquela escola mais antiga de sepultura, mas ele também é um cara que é professor, que deu uma estudada, que manja de música e tal, então ele também tem esse flair, que é mais com a técnica, sem sobressair a música, então, pô, cara, se escuta ele gravando lá, as coisas tipo do Kairos ali, do Alex, eu acho fodido, eu acho que o que eu mais curto musicalmente ali dos três é o Jean, sou muito fã, até o vivo capite, eu gosto de ver ele tocando, o Jean é muito fã, ele é muito, eu tenho a mesma opinião dele, cara, porra, eu pago um pau pra ele, fudido, mano, e esses dias até eu vi esse festival que ele tocou com a Pitty, porra, é uma aula, cara, por mais que seja outro estilo, ele não tá ali, né, nervosão, como ele é, até na Eagle Q Talent e tal, mas porra, é uma musicalidade, é impressionante, eu concordo plenamente contigo, não, mano, é absurdo, cara, e tipo, ele consegue tocar com uma pressão fudida, uma pegada fudida, mas se percebe que ele sempre tá botando uma ghost note ali, fazendo umas viradas, é aquilo que eu falei, ele não deixa a técnica sobressair a musicalidade, então, ele consegue usar a técnica pra temperar o groove assim, mas ainda assim, a música tá fluindo mais, do que aquele show off, né, de bateria e virar daiada, então, o Jean, cara, pô, é fudido, até porque, cara, eu acho que também meio que tem uma certa memória afetiva, né, porque como eu falei, eu sou mais novo, né, cara, eu tenho 27 anos, então, quando eu comecei a conhecer Sepultura, e ouvi Sepultura, apesar de eu ter conhecido com o Igor, na época, o lançamento mais recente, era com o Jean, então, aquela foi a parada, tipo, pá, o álbum novo do Sepultura, o Alex, quem que é o batera? O Jean do Labela, e pô, tem os groove fudidos naquele álbum, então, acho que também me marcou, de certa forma, mas, pô, o Jean é um cara que me inspira muito, cara, também gosto muito do Igor Kill Talent, então, o Jean, sem dúvidas, dos três ali, é o que eu mais curto, o jeito de tocar, né, o jeito de tocar, né, no caso, falando tecnicamente, hoje, eu sou mais o do Geazão. É isso mesmo, velho, concordo plenamente, Lucas, eu quero te agradecer, cara, por essa troca de ideia aqui, de tu deixar dois batera conversando, fio, vixi, o bagulho vai embora, a gente fica até meia-noite aqui, brincando. Porra, aí, aí vai virar os podcasts do Flow aqui, cinco horas, aí não dá. É, tranquilamente, cara, tem um brother meu, o Marcelão, que é o que tem a loja ali em Foz, que eu falei que me deu uma mão aí, com prato e com pele, cara, se você ver minha conversa com ele, indiretamente, é quase um podcast também, que é uma trocação de áudio, cara do céu, aí, de repente, um manda um vídeo no Instagram, para o outro, de um cara usando uma presilha tal, a gente já começa a fazer a trocação de áudio de porquê que a presilha X ajuda na hora de você tocar. Quando você vê, cara, foi meia hora de papo de presilha de chimbal. É mesmo, cara, mas que é da hora, essa troca que eu acho da hora, e eu ter feito e estar fazendo esses papos aqui, é justamente por isso, cara, porque eu gosto de trocar ideia com os músicos e tal, porque é isso, cara, a gente aprende na conversa também, e é muito bom, cara, ver, de verdade, velho, tua vida hoje aí, com batera, tudo que tu tá fazendo, com o Wors, cara, só te desejo o melhor mesmo, mano, manda, mano, vê se lá na Europa, tenta ser um pouquinho influencer, mano, e posta alguns vídeos tocando lá, que a gente vai estar acompanhando, mano. Tá, com certeza, mas valeu, cara, valeu o papo, mano. Pô, eu tenho só a agradecer aí, cara, pela oportunidade aí, pela abertura, pelo papo, satisfação fudida, né, cara, igual eu falei, pra mim é uma honra, porque antes aí da gente se aproximar aí, como amigo, trocar ideia na internet, acompanhava, já sabia quem você era por conta da banda, então, pra mim é uma satisfação, realmente agradeço aí pela oportunidade, pelo convite, e, pô, sem dúvidas, mano, vamos fazer acontecer, hoje em dia tem que ser blogueiro mesmo, né, não tem jeito, tem que estar fazendo um videozinho de tudo, então foi um prazer estar aí trocando essa ideia, falando um pouco aí da minha história, junto de você, e vamos que vamos, cara, muito obrigado, e que venham os próximos. Da hora, mano, valeu mesmo, quem acompanhou aí, valeu, vai estar aí na descrição, os links pra seguir o Lucas, vai escutar o Resurrected, que tá fudido, um salve aí, se os caras do Orso aí, monstrinho, couveiro, couveiro é fé da puta, né, cara, no começo desse ano, mano, é da puta tocando, né, cara, porque no começo desse ano, eu tava com ele e com o Adriano, ah, vou fazer umas músicas e gravar, mano, ele mandou uns riff lá, que eu digo, cara, eu não sou esse batera, mano, porra, porra, couveiro, vai se fuder, mano, pô, não sabe, mas um cara, gente boa demais também, mano. O couveiro é muito foda, cara, tanto que pra mim, hoje, tocar com ele é uma satisfação, porque eu sempre fui fã do Endra, sempre, 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 conheço o Endra bem das antigas mesmo, tipo, quando eu comecei a tocar, não quando eu comecei, mas 2010, por aí, já fui apresentado ao som do Endra, porque até o próprio Fernandão fala, né, cara, uma das coisas mais cabulosas que ele fez na carreira dele foi as bateras do Endra, né, então, eu sempre ouvia a banda e tal, então, cara, eu sempre fui fã do couveiro como guitarrista, como compositor, então, uma das coisas que mais me deixou feliz em poder estar tocando aí, tudo isso ter acontecido de entrar no Orchipá, é poder fazer um som com ele, cara, porque é um puta músico, um baita, um guitarrista, e, pô, uma baita pessoa, tanto que eu fico na casa dele, hoje eu fico na casa dele em Caeiras, é, quando eu faço os rolês aí em São Paulo e tal, eu desço na Barra Funda, e já pego o trem direto pra Caeiras, a gente fica lá falando de jiu-jitsu, palmeiras e, e carne assada. Pô, é um fudido, e se inspira pro som, é, lógico, é isso, é isso, uma da hora mesmo, cara, mais uma vez, valeu, que acompanhou aí também, valeu, a Feína Podcast, vamos pra uma próxima aí, valeu, valeu, não tem mais, tamo junto, vai, ô mano, eu vou, aqui eu vou cortar isso daqui, vou só fazer uma, uma chamadinha aí, e aí, só falar que vai, vamos lançar aí o bagulho, só pra postar aí nas redes, pra, vou ver se, se consigo aí, até o final de semana, já posta aí o bagulho, vou pegar uns vídeos teu lá, depois tu manda uma foto tua, mano, que tu, que tu curta assim, tocando, pra fazer a capa e tal, depois tu manda lá pra mim, tá, manda, manda, manda que eu posso, é, não, não, manda foto no Whats mesmo, fechou, fechou, olha, a galera que tá aí, olha, com quem eu tô aqui, ó, Lucão, Lucas, Drummer Lucas, porque a gente acabou de gravar um podcast aí, um papo de mais de uma hora, tu deixa dois bateras falando, fio, que tem toda a história aqui do, do, do Worst, do Resurrected, Fucking Violence, Embryo, falando do mal dos bateras, bem dos bateras, que ele ama, vai tá saindo aí, Lucão, manda um salve aí pra galera, escutar aí e assistir o podcast, isso aí aí rapaziada, tive a satisfação de colar aqui com o Goio Medeiros, no Cafeína Podcast, papo louco, mais uma hora falando abobrinha, tomando pinga, e compartilhando informações e divergências sobre o mundo da batera, então se você não conhece, acompanha aí o trampo do Cafeína, do Goio, cola aí que o papo tá foda, o podcast tá do caralho, e é nóis, fica ligado que o papo tá louco, Ah, pra trás, vamos aí, construiu na sua, o que cê fez, o que te satisfaz, quando chegar o final, tá tudo acabado, o seu caminho tem evitável, tá avisado, aí eu quero ver, quando eu olhar o seu olho, qual a realidade, você vai ver que eu te avisei, a verdadeira riqueza, é a verdade, oh! Todas mentiras, que não se escondem mais, eu já sei, eu já sei, eu não quero mais, eu sou unido com a força eterna, e desconheço qualquer fraqueza, eu digo adeus, porque não me presta, e desfaquei qualquer doença, eu sou unido com a força eterna, e desconheço qualquer fraqueza, sempre buscado, o novo resultado, é impossível quando a gente continua fazendo tudo errado, manter distante, o novo resultado, a gente põe pra baixo, a energia negativa, é o trauma e cacho, segue só na fé, me deixo um passo longe, se me encontrava, parece que não me encontre, olho pra frente, agradeço o novo dia, e dou cabeça toda noite, por alegria! Todas as mentiras que não se escondem mais Eu já sei, eu já sei, eu já sei, eu não quero mais Eu sou unido com a força eterna E desconheço qualquer fraqueza Eu digo adeus pro que não me preta E deixo aqui qualquer dueta Eu sou unido com a força eterna E desconheço qualquer fraqueza Aí eu quero ver quando eu olhar o seu olho Qual a realidade Você vai ver se eu te avisei A verdadeira esqueço É a verdade Qual a realidade Eu sou unido com a força eterna Qual a realidade Legenda por Sônia Ruberti